Música Vocês possam ser luz nas pequenas atitudes do dia a dia Um bom dia, um boa tarde, como passou a noite, como vai, como foi teu dia de trabalho Música Que vocês possam viver esse eterno namoro de vocês, vindo os filhos por aí, mas que Deus sempre os acompanhe Música 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 Vocês podem ter toda a riqueza do mundo, mas se não tem o amor de nada vale, valorizem um com o outro e com certeza vocês serão muito, muito felizes. Música 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 Música